O convênio foi assinado pelo prefeito Iris Rezende e o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda. A parceria entre município e estado tem o objetivo de trazer uma maior eficiência nos trabalhos da Agência Municipal do Meio Ambiente. É o início de um trabalho integrado e indiscutivelmente a cidade vai observar que o nosso meio ambiente será preservado segundo a população toda está a esperar. Acredito que a gente vai ter muito mais efetividade nas ações agora, porque nós vamos atuar juntamente no plano administrativo e no plano policial. Segundo o presidente da AMA, Gilberto Marques, as equipes de fiscalização ganharão reforço nas ruas. Uma parceria com o Batalhão Ambiental, principalmente na fiscalização de descarte de entulhos em áreas irregulares e em áreas de preservação e também na fiscalização de contravenção de sossego público, que é a poluição sonora. Traz mais segurança para as equipes? Sem dúvida. As equipes, os fiscais da AMA terão maior segurança para estar executando o seu trabalho de fiscalização na cidade. Pelo acordo, o estado vai disponibilizar um local na própria sede da Secretaria de Segurança Pública para que a AMA faça o atendimento do Disque Denúncia. Hoje, as pessoas já podem denunciar os crimes ambientais pelo telefone e também pelas redes sociais da AMA. Em troca, o município vai autorizar que o Batalhão Ambiental da Polícia Militar utilize parte das instalações do Núcleo Socioambiental do Projeto Macambira-Nicuns. São duas unidades do Comando de Policiamento Ambiental. Uma é o Núcleo de Educação Ambiental, que trabalha com a formação dos Guardiões Ambientais Mirins, e outra é o Centro Técnico Ambiental. O Centro Técnico Ambiental desenvolve atividades, principalmente em conjunto com o Ministério Público do Estado, em análises de crimes ambientais mais complexos. Há exemplos como o caso dos barramentos, como o caso da exploração inadequada de água, como a situação de desmatamento, a ocupação irregular urbana, dentre outros.